Quando eu falo a palavra crise, tem muita gente que se assusta. Só que se tu investe o teu dinheiro, ou se tu tá buscando investir o teu dinheiro, crise não pode te assustar. Crise não deve te assustar. Não deve assustar ninguém. Se tu tá num estágio em que uma crise financeira, em que uma queda na bolsa, algo te assusta, tu ainda não tá pronto o suficiente pra investir. E eu vou te explicar o porquê. Eu tenho certeza que tu vai concordar comigo. Que nenhum investidor, quando já tá com o seu dinheiro investido, tem que ter medo de crise. Tem que ter medo de queda. Por quê? Porque crises, quedas, momentos de turbulência econômica, momento ruim pra economia do país, é totalmente natural. E digo mais, uma crise não é somente natural. Uma crise é algo necessário. Necessário. Por quê? Por que existe uma crise? Vocês já pararam pra pensar nisso? Por que um país entra em crise? Porque ele cresceu antes. Basicamente é isso. Se não existissem momentos de crise, também não existiriam momentos de crescimento. Porque como é que funcionam as coisas? Como é que funcionam as coisas? Se eu tiver um momento de crescimento de uma economia, se eu tiver um momento em que as empresas lucram mais, que as pessoas estão mais empregadas, que tudo melhora, a gente não consegue se manter numa média e ficar estável. Se eu fico numa média e fico estável, basicamente, a gente não teve crescimento. Ninguém evolui, ninguém consegue crescer, ninguém consegue exponencializar as coisas. Imagina só se a gente vivesse, desde a época das cavernas, sempre no mesmo patamar. Na mesmice, talvez eu possa dizer assim. Sem evoluir. Só que toda evolução, depois da evolução, vem o quê? Vem uma correção dos exageros dessa evolução. Então, uma crise não pode ser algo que te assusta. Uma crise não pode ser algo inesperado para ti. Só que a crise sempre vai vir. E você tem que saber investir com ou sem crise. Ela não pode te surpreender.